Bruno Vieira na área e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Décimo terceiro episódio da série Olimpismo História na Área e antes de viajar pela história de hoje, eu peço humildemente para você deixar o seu like neste vídeo e se você conheceu agora, por gentileza se inscreve no canal, no botão vermelho aí embaixo, porque é muito importante para o crescimento do Olimpismo em Foco. Sem mais delongas, é hora de viajar pela história de hoje. Campeã mundial em 2005 em Madrid, na categoria até 72 quilos, quando derrotou na grande final a britânica Sarah Stevenson. E isso fez dela a melhor atleta feminina do ano. Prata nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, quando enfrentou na grande decisão a mexicana Maria Espinosa. E bronze no Mundial de 2007 em Pequim. A brasileira Natália Falavinha teve um ótimo ciclo olímpico para os Jogos de 2008 em Pequim, China. E ela garantiu a sua qualificação para os Jogos Olímpicos na capital chinesa no qualificatório Pan-Americano, que foi disputado na cidade de Cali, Colômbia. Após o quarto lugar em Atenas 2004, quando acabou enfrentando na disputa pela medalha de bronze, a venezuelana Adriana Carmona, Natália Falavinha, à época com 24 anos e no auge de sua carreira, ia para os Jogos Olímpicos de Pequim, claro, em busca de uma medalha olímpica. Medalha essa que seria inédita para o Taekwondo brasileiro. Logo nas oitavas de final, importante lembrar que no Taekwondo são só 16 atletas por categoria, 4 categorias de peso e com isso já é logo mata-mata. Perdeu, está praticamente fora da briga por uma medalha olímpica. A Natália Falavinha enfrentou uma atleta medalhista em campeonatos mundiais logo nas oitavas de final, a Kiriaki Kuvari, da Grécia, e venceu pelo placar de 3 a 1. Nos Jogos Olímpicos, a Natália Falavinha teve que competir na categoria acima de 67 quilos. Nas quartas de final, a Natália Falavinha enfrentou a grande surpresa das oitavas de final, a australiana Carmen Merton, que eliminou a Lorena Benítez do Equador, que era a favorita dessa disputa entre Equador e Austrália. Este foi um combate um pouco mais tranquilo para a brasileira, vitória por 5 a 2 e, com isso, assegurando a sua vaga na semifinal. Nas semifinais, um combate duríssimo contra a Nina Solheim, da Noruega, ela que era uma das grandes favoritas à medalha de ouro e, inclusive, a Nina Solheim, que nasceu na Coreia do Sul, porém, logo com 7 meses de vida, foi adotada por uma família norueguesa e, com isso, resolveu defender a bandeira do país, da família que lhe adotou. Falando do combate, um combate tão equilibrado que, não à toa, foi para a prorrogação e, no Taekwondo, a prorrogação é bem simples. Quem fizer o primeiro ponto, ganha o combate. Não aconteceu este ponto de desempate, foi 2 a 2 a luta e a atleta da Noruega acabou vencendo por decisão dos árbitros. Porém, as esperanças de medalha para o Taekwondo brasileiro não acabaram na luta entre a Natália Falavinha e a Nina Solheim, já que a Natália Falavinha, por ter chegado na semifinal, garantiu sua vaga direta na disputa pela medalha de bronze, onde enfrentou a Karolina Kedizryetska, que, apesar do nome, não é polonesa, é sueca. Eu lembro até, inclusive, que essa luta entre a Natália e a Kedizryetska passou na Globo já faz 12 anos, mas eu ainda me lembro aí que a Globo, sim, transmitiu Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Desde o começo da luta, a Natália Falavinha teve o domínio do placar. Foi uma luta onde a atleta da Suécia não conseguiu produzir muita coisa, não conseguiu incomodar tanto assim a Natália Falavinha e a vitória por 5 a 2 garantiu uma inédita medalha de bronze para o Taekwondo brasileiro. Na categoria feminina acima de 67 quilos, o ouro ficou com a mexicana Maria Espinosa, que na final bateu a Nina Solheim por 3 a 1. Importante lembrar que o México é um país muito forte no Taekwondo. Inclusive, nos Jogos Pan-americanos, eu diria até que o Taekwondo é um esporte que tem que ser levado muito a sério, a medalha Pan-americana no Taekwondo. Vale muito, não à toa, a Maria Espinosa, em 2007, ganhou os Jogos Pan-americanos e no ano seguinte, em 2008, ganhou também a medalha de ouro olímpica. A outra medalha de bronze desta disputa ficou com a Sarah Stevenson da Grã-Bretanha, a própria que, lá em 2005, perdeu na final do Mundial em Madrid para a Natália Falavinha. Ela bateu por 5 a 1 a egípcia Noha Ebdi Rabo. Após a medalha olímpica conquistada em Pequim em 2008, a Natália Falavinha ganhou outra medalha em campeonato mundial, o bronze, em 2009, no Mundial disputado em Copenhague, na Dinamarca. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem e, por gentileza, pessoal, deixa aí o seu like, que é muito importante, o seu comentário, porque o seu feedback é primordial para o crescimento do Olimpismo em Foco. Um grande abraço para todos vocês e eu fui!